Ele quer trazer os amigos dele lá, que são de péssimo caráter, tá? Péssimo caráter? A galera do sistemático. Fica mentindo. Isso aqui é uma concepção do Serjão. Um cara que quer conversar, quer trocar ideia, ele vai lá e faz. Isso aqui é novela. Isso aqui é desculpinha. Ele quer dar visibilidade para os amigos dele. Escure aqueles caras lá, entendeu? É, inclusive eles mereciam ter a visibilidade que inclusive você tem, Serjão. E, na verdade, eu acho até estranho você falar dessa forma. Porque geralmente você é um cara bacana, né? Geralmente você não puxa muito para esse lado. Não sei o que está acontecendo para falar isso. Vamos botar uma pá de calo nesse assunto aí também. Porque não adianta ficar toda hora falando a mesma coisa, né? Já deu para entender perfeitamente quem não está afim de conversar. Fala aí, campeões. Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora para o vídeo. Space Today, minuto 35. Vamos ver aí se vocês estão falando. Vamos ver de novo o que é que o Serjão... Eu já sei que vai ser mais do mesmo, né? Mas vamos lá, já que vocês estão pedindo. Mas Gatora mandou 5 reais. É na última live? Aí, Xandão, o vídeo. É bem satisfeito. O Super Xandão, preste atenção, ele não quer debater. Ele quer trazer os amigos dele lá que são de péssimo caráter, tá? É. Está vendo? Eu... O que eu vou falar? Onde? Péssimo? Roberto Scurro, péssimo caráter? O André, péssimo caráter? Não sei onde. Nunca vi nada. E olha que eu sou um cara que eu sou bem seletivo em relação a amizades. E olha que eu nem conheço os caras pessoalmente, né? A amizade que eu tenho com eles é assim. É a longa distância. Se fossem de péssimo caráter, eu nem estaria. Para mim, sabe? Péssimo caráter é a galera do sistemático. Fica mentindo. Isso aqui é uma concepção do Serjão. É o direito dele, inclusive, de achar isso daí. Eu não sei com base no que ele diz isso. Porque para mim, do meu ponto de vista, não tem base para ele falar isso. Mas se ele acha que tem, isso daí é a opinião dele. Não tem o que eu falar, tá? E quando ele disse que eu não quero debater, isso daí está errado. Pelo contrário, fui eu quem propôs a ideia e o desafio do debate. Isso é para ser um debate. Só que é um time aqui. Nós somos um time. Da mesma forma que na última terça-feira teve lá a live no canal do André, o Luiz Gustavo, ele aceitou os termos. Ele falou, Xandão, quero ir lá conversar com vocês, vou levar dois amigos para dar uma força. Falei, ótimo, melhor ainda, bora. Um cara que quer conversar, quer trocar ideia, ele vai lá e faz. Isso aqui é novela. Isso aqui é desculpinha. É, ah, porque eu não quero conversar com seus amigos, eles são malucos. Agora ele está falando que eles são de péssimo caráter. Tá bom, beleza, pô. Respeito, inclusive, isso daí. Não tem problema nenhum para o Serjão. É a avaliação que ele está fazendo, é. Para ganhar audiência. Eles não querem debater. Eles querem ter audiência. Tá? Eu já propus o debate do Super Xandão. O debate do Super Xandão é o seguinte. É no Redcast e sobre geologia. Porque se o debate é sobre a terra, nós vamos falar de terra. Não vamos falar de nada além disso. Tá? Isso ele não quer. Ele quer dar visibilidade para os amigos dele. Escure aqueles caras lá. É, inclusive, eles mereciam ter a visibilidade que, inclusive, você tem, Serjão. Você tem quase 2 milhões de inscritos no seu canal. Se isso aqui fosse transferido para o canal do André, eu tenho certeza que muito mais pessoas se libertariam da mentira, inclusive. O canal do André, o Roberto Squirre, esses caras tinham que ter aí milhões de seguidores mesmo, né? Os caras fazem experimento, gastam do bolso para fazer. Eles estão interessados em levar essa informação para a geração aí da molecada que não está aprendendo mais nada. Eu estou aqui me fazendo de ponte para levar essas informações para o rapaziada. Então, assim, eu acho que você está muito precipitado no que você está falando, Serjão. E, na verdade, eu acho até estranho você falar dessa forma. Porque, geralmente, você é um cara bacana, né? Geralmente, você não puxa muito para esse lado. Não sei o que está acontecendo para falar isso. Certo? Se por um acaso você teve algum problema específico com esses caras, que seja dito, né? Porque eu não estou sabendo de nada. Da parte deles, eles, inclusive, eles sempre falaram que gostam do seu trabalho. O Andrézão fala que acha bacana o seu trabalho, que acha você gente boa. O Roberto Squirre é a mesma coisa. Só tem discordância de ideias. E era justamente esse o sentido da proposta do desafio que eu fiz, né? Para a gente conversar em conjunto. Mas, pô, não quer? Não está afim? Ah, porque eles querem só ganhar visibilidade? É. Beleza, irmão. Está tranquilo. E vou botar uma pá de calo nesse assunto aí também. Porque não adianta ficar toda hora falando a mesma coisa, né? Eu acho que desde o começo de quando surgiu essa história de debate, das coisas que eu venho falando, que o Sérgio já vem falando, já deu para entender perfeitamente quem não está afim de conversar. Certo? Não tem mais o que falar. Eu realmente não tenho mais o que falar, cara. Não tem como. Sistemático mandou cinco reais. A grande verdade é que vocês têm medo do Sistemático. Robert Toba, o Gaguinho da Peruca, o Leitão da TP. Aí, tá aí, ó. Confirmou o que eu acabei de falar. Você assiste Sistemático, por isso que você fala esse tipo de coisa. O Sistemático já foi estompado um milhão de vezes por Terra Planície. O Sistemático, ele é... O Sistemático, ele é visto entre os TPs como uma espécie de bobo da corte. Ele é um cara que faz um palanque, uma propaganda e faz brincadeirinhas desse tipo aí que você fez. Que vocês acham que é brincadeirinha. De ofensa e etc. Não tem significância nenhuma o que ele fala. Se ele tivesse algum argumento realmente inteligente acerca da TP, nós faríamos questão de responder. É assim que a gente faz, né? Então, sim. Tô querendo conversar. Xande mandou cinco reais. Meu Deus, cara, já deu essa desculpinha pra mim. Sabe quando ele fala essas coisas? Porque o povo que segue ele acredita e replica as mesmas desculpas. Ah, eles querem Deus. Sim. Olha só. Fala isso que é ignorante ou mau caráter. É natural que as pessoas que sigam ele tenham uma idolatria por ele e repitam coisas que ele diz, né? As pessoas precisam só parar e aprender a filtrar as coisas, né? Mas, enfim, isso aí é perda de tempo. Sinceramente, falar do que o Serjão comenta lá, isso é uma perda de tempo completa e total, cara. Tudo besteira, eu tô de saco cheio. Mandou cinco reais e um centavo. Se...